Xuxa fala em reescrever a Bíblia e é atacada por bolsonaristas. Xuxa fez comentário em resposta a uma postagem do pastor Silas Malafaia, que falava que homossexuais e adúlteros vão para o inferno. A apresentadora Xuxa Meneghel foi atacada por bolsonaristas, após sugerir reescrever a Bíblia em um comentário nas redes sociais. Ela respondeu a uma postagem do pastor Silas Malafaia, que afirma que homossexuais, adúlteros e idólatras iriam para o inferno. Hipocrisia isso chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente. Sei lá. Está na hora de reescrever a Bíblia. Escreveu a apresentadora. O deputado bolsonarista Nicolás Ferreira foi um dos que criticaram o comentário de Xuxa. Isso é o que sai quando roda o disco ao contrário. Escreveu o parlamentar. Xuxa quer reescrever a Bíblia? Está na hora de internar. Escreveu o deputado Paulo Bilinski.